Em transmissão pela internet, Jair Bolsonaro respondeu e afirmou que Edson Fachin enxerga fantasmas. Eu não sei onde está tirando esse fantasma. As Forças Amadas querem interferir na justiça eleitoral. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia. Nada disso. Ninguém está fazendo aí, incorrendo em atos antidemocráticos. Pelo amor de Deus, tá certo? A transparente das eleições, uma eleição limpa, segura, transparente, é questão de segurança nacional.